Música Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca nos será a vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta manhã nós nos colocamos diante de Deus para agradecer mais um dia que se inicia e também queremos elevar a Ele a nossa oração neste dia de hoje. Por isso vamos iniciar um novo dia louvando e agradecendo a Deus, dizendo Vindas o Deus de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele que o fez, que a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisteis hoje a sua voz. Não fecheis os corações de Meriba, como em massa do deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos desgostou naquela raça. Eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E também levemos ao Senhor a nossa oração deste amanhecer, dizendo, Senhor, o silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos, como vós mesmo os veres, e assim não ver se não bem cada um. Serrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, e que todos, quando se achegarem a mim, sintam a vossa presença. Revesse-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas esperando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca, levanta-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros, o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem, estenda a tua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque esta passagem do Evangelho de hoje nos diz que, na sinagoga, Jesus encontra a resistência de seus adversários. E é lá onde realiza diversos sinais milagrosos, miraculosos. E são seus adversários que ficam de olho para ver o que Jesus vai fazer com o homem de mão paralisada. Sempre preocupados com a questão da lei, a questão do sábado. Botam a lei acima da vida. Enquanto Jesus quer colocar para nós a vida é muito mais importante do que a lei. A lei deve favorecer a vida e não a vida está a serviço da lei. Jesus se coloca novamente contra a observança religiosa desumana, que torna o sábado superior e mais importante que o próprio ser humano. O relato mostra que não deve haver restrições de tempo e espaço para fazer o bem. Nós devemos fazer o bem sempre que precisa ser realizado. Por isso, Jesus se sentiu muito livre para realizar o bem, mesmo transgredindo todas as leis, as tradições do seu tempo. Por causa dessa liberdade, os adversários procuram eliminar Jesus, porque Jesus não respeitava a lei e contradiziam tudo aquilo que eles praticamente anunciavam ao povo. Não conseguem ver os avanços que Jesus faz e propõem a respeito de certas normas de Moisés e porque Jesus ultrapassa qualquer norma dessas. Por isso, o relato do Evangelho de hoje, mais uma vez, mostra a opção que Jesus faz em favor da vida. Trazer para o centro quem está à margem da sociedade, para que ele possa ter uma vida digna, para que ele possa conviver também com os demais da sociedade. Por isso, nesta manhã, elevemos ao Senhor nossa oração, dizendo Senhor Deus, busco tanto esta graça, recomeçar bem em cada novo dia, perseverando em vosso serviço. Ao dirigir-vos esta oração, abra-se minha alma sedenta, para que eu seja todo envolvido no calor de vossa grande bondade. e, generoso na prática do bem, firmarei outros na retidão, agindo segundo a vossa vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde com padeza de vós. Que o Senhor, vou-vos olhar para vós, que é saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendiga-nos ao Senhor. Demos graças a Deus.